Aqui no Resumo do Dia O povo manda ver e põe a boca no trombone Metendo a boca no trombone do Resumo do Dia está mais uma vez no centro de Cuiabá Centro histórico, estamos na Praça Ipiranga Por aqui transitam muita gente durante todo o dia Como é o caso desta jovem que está aqui do meu lado Qual que é a sua reclamação? Entre tantas, vou falar dos buracos da rua Não pode dar uma chuva que já é tanto buraco que aparece Idoso, não sei como que ele anda A gente não tem calçado, o que a gente tem é rampa Quem tem problema na articulação é um problema sério Idoso, não sei como que faz Deficiente, cadeirante também não sei Cego, nem se fala Muitos buracos, a sua reclamação é ao mesmo tempo uma cobrança Para a Prefeitura Municipal mandar arrumar as ruas de Cuiabá É claro, nós pagamos nossos impostos A gente não pode dever ao Estado que a gente recebe cobrança E a gente não foge dessa dívida Então a gente quer ver benefício A branca lá de Santa Terezinha é os buracos na rua O bairro não tem menos de cinco anos E faz aquele asfalto porcaria, casquinha de ovo Aí vem a chuva e leva tudo Então o bairro geral está todo esburacado Esta senhora mora na Avenida dos Trabalhadores em Cuiabá Ali a situação é que começou uma obra e não terminou É, não terminou A duplicação chegou até no Santinês E daí para lá é um caos Tem que terminar Que foi feita pelo Mauro Mendes E até hoje, ser prefeito até hoje não terminou A espera no ponto de ônibus é muito grande Muito, e demorado também, sempre lotado E a senhora com o nenenzinho ainda Mais um ainda Mais um E pode chover a qualquer momento Então o apelo é para que o ônibus não demore tanto Seja mais rápido Vitória 2 Qual que é a reclamação por lá? Não tem rede de esgoto, não tem boca de lobo Não tem nada Ah, não tem nada Todo mundo está reclamando Mas até agora não chegou nada para nós Está feio O senhor mora onde? Residencial Ilsa Terezinha Como é que está a situação do posto lá? Lá está assim, até hoje inaugurou Lá tem 240 pessoas lá precisando desse posto de saúde Já saiu a licitação A empresa ganhou, mas desistiu Queremos a inauguração do posto de saúde do Ilsa Terezinha Ficou só na promessa? Só na promessa, né? Morador do bairro Tijucal, é isso? Isso E qual que é a reclamação por lá? Ah, é só na rua, rapaz Rua tudo desburacada A prefeitura não liga para nada E sempre está feio lá Muitos buracos Inclusive lá perto de minha casa Tem um quintal baldio Uma caixa d'água mais de mil litros Cheia d'água E está assim de mosquito Da dengue Mosquito da dengue, no mínimo, né? Muitos buracos